Existe um filme, como é que chama? Curta? Curta-ventragem, chamado A Lenda de Bjorn. Tem no YouTube. E fala de um viking, né? É um desenho, mas é muito interessante. Ele quer ir pro Valhalla, né? E os vikings entravam no Valhalla se eles provassem a sua força na batalha. Morressem guerreando, né? Exato, tinha que morrer guerreando. E aí ele tá o tempo inteiro tentando entrar em contendas, né? Em guerras, etc. Pra morrer, porque ele já tá velho, né? Pra poder conseguir entrar no Valhalla, etc. E aí, nada dá certo. Sempre o inimigo dele morre e tudo mais. Aí, quando ele já tá assim, desesperançoso, né? Ele chega num convento cheio de freiras e vem um gigante pra matar essas freiras, etc. E aí ele vai lá e luta com esse gigante e ele consegue finalmente morrer. Aí ele começa a subir as escadarias do Valhalla, né? E aí, conforme ele vai subindo, ele vai ganhando armadura de ouro, espada, etc. Isso no plano espiritual astral, digamos assim, né? Então ele tá se encaminhando pro portal do Valhalla. Enquanto isso, o corpo físico dele tá sendo velado pelas freiras. E elas, muito gratas por ele ter salvado elas, né? Elas enterram ele e começam a fazer orações cristãs e colocam uma cruz. No momento que ele vai entrar no Valhalla, a roda do astral, das religiões, etc, dos planos espirituais, dos paraísos, gira. E ele, no final... Vai pra parede cristão. Vai pra parede cristão. Que é extremamente monótono, né? Com um monte de freirinha bocejando, etc. Então, assim, eu... Por que eu tô falando disso, né? Eu parto desse princípio. O astral, ele não é... E o espiritual, etc, ele não é fixo. Ele é diverso. Tal como o nosso mundo aqui é diverso. Então, se alguém me perguntar, Você acredita nas colônias kardecistas? Acredito. Acho que eu vou pra lá? Não. Acho que aquele ali é o único caminho possível pras pessoas? Não. É o caminho pra aqueles que estão alinhados com o kardecismo. Por quê? São pares. São semelhantes. São pessoas que têm a crença do cristianismo, dessa perspectiva espírita, etc. E são semelhantes. Vão estar se alinhando com aquilo ali. Indivíduos que tenham práticas e iniciações, inclinações a outros campos da espiritualidade, tendem, além da questão que o Frater falou, da própria vibração e da vida, que eu também acredito nisso, né? Da vida que o indivíduo levou. Mas também os pactos, iniciações que ele fez em vida. Então, se ele já não veio de uma determinada contexto espiritual, né? Na qual esses seres espirituais vão levá-lo de volta pra lá, as próprias escolhas que ele fez na vida, né? Espirituais, etc. Muitas vezes vão levar ele pra esses lugares, né? Então, a tendência que a gente tem é pensar o espiritual como uma coisa única. E ficar sempre em busca dessa verdade única, né? Qual é a religião verdadeira? Ah, peraí, eu tenho que descobrir a religião verdadeira pra, né? Quando eu morreu, eu ir pra aquele paraíso ali. Eu acho que mais vale, né? O indivíduo seguir o coração dele. O que que te atrai? O que que você sente, né? O que que você pensa que você deve fazer? Ou você pensa que não tem que se ligar à religião nenhuma? Também é uma possibilidade. Por quê? Porque mesmo que você não siga a religião nenhuma, se o plano espiritual existir de fato e tudo isso, se você gerou coisas positivas na tua vida, teve boas relações com as pessoas, as pessoas que já partiram, elas vão vir no teu auxílio. E eu falo isso por quê? Porque as entidades fazem isso. Elas fazem isso quando a gente tá encarnado. A gente tá encarnado aqui, e as entidades vêm e falam, olha, não vai por aí, faz tal coisa, porque senão você vai se ferrar. E etc, etc, etc. Ou seja, já há esse auxílio de seres que muitas vezes a gente nem lembrava que existiam, de religiões que a gente não tá ligado, mas que vêm em nosso auxílio. Não tô falando só de macumba, não. Tô falando que essas revelações podem vir de segmentos diversos. Justamente por quê? Porque existe uma pluralidade dentro do campo astral. Porque o astral espiritual é o reflexo do material. Assim como diz o Hermetígio, né? Tá com o em cima e o embaixo. Se há pluralidade aqui, há pluralidade no espiritual. Um negócio que me pega bastante nesse lance espiritual é algo meio que até é científico mesmo. Porque a gente tem essa noção linear de tempo, né? E é algo que é uma percepção humana aqui, tempo, espaço. Porque será que no mundo espiritual é do mesmo jeito? Exato. Não sei, né? Pode ser que seja algo diferente, né? Que a gente tem uma percepção diferente. No próprio quimetismo, por exemplo, a gente tem dois conceitos de tempo. O tempo linear e o tempo cíclico. Então não é como a percepção de tempo que a gente tende a ter na sociedade em geral. Porque a gente tende a pensar o tempo como uma coisa linear. Mas o quimetismo, ele entende o tempo linear, né? Porque tem coisas que vão acontecendo, vão passando. Mas aquilo que acontece ciclicamente. Então o sol nasce e se põe todos os dias. Há as estações. Há os ciclos da vida e da morte. Tudo acontecendo ciclicamente todos os dias. Ao mesmo tempo que a vida vai passando. Então o tempo linear e o tempo cíclico, eles estão caminhando junto. É como se fosse uma reta e uma espiral agindo ali no conjunto. Tchau. 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 Tchau.